Olá, Cláudia! Oi, Bruno! Tudo bem? Tudo ótimo! E você? Seja muito bem-vinda! Tudo jóia! Vamos motivar essa galera aí? Bora, vamos nessa! Cláudia, eu estava falando para o pessoal aqui, antes de você entrar, justamente nesse momento que nós estamos passando e aí, antes da gente começar, gostaria só de falar rapidinho aqui, porque é o seguinte, vê só que interessante esse mundo dos concursos. Pessoal, para quem não conhece a Cláudia, a Cláudia é professora de português, é colega da Receita Federal, é auditora fiscal também da Receita Federal e uma exímia professora de português. E eu estudei muito pelos materiais da Cláudia na época que eu estudei. Cláudia, eu não sei se você sabe, olha o que é que eu tenho aqui. Ah! Seu companheiro! É, foi meu companheiro. E olha aqui, é autografado, olha só. Sério? Que legal! Olha aí, tem um autógrafo aqui da Cláudia Cônio. Viu só? Que luxo, hein? Olha só! Que luxo, total, luxo total aqui, luxo de primeira qualidade. Eu me sento amada, viu? Eu estava lembrando e eu peguei ali e resgatei o livro ali em cima, agora há pouco, antes da gente começar. Que legal, muito bom! Eu estudei muito pelos seus PDF lá na época, ó, em 2009, 2012. O ponto, né? Do ponto dos concursos. Foi, foi. Na época era do ponto dos concursos. Ainda estou lá. Ainda está, né? Pois é. Estudei muito português pelo seu material e eu fechava as provas em português, viu? Sempre fechava lá, fazia das 20, fazia 19, 20 questões. Então, ajudou demais aí na aprovação dos concursos. Então, seja bem-vinda. Obrigada! Fiquei feliz quando você convidou para a gente fazer uma live. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Isso! Boa noite para todo mundo! Eu sou a professora Cláudia Kozlovski, de português, e eu já estou nesse mundo de concursos. Eu sou professora de português, né? E, bom, acabei optando pela Receita Federal. Sou auditora de lá desde 2000. Fiz o concurso de 2001. Antes eu já tinha sido, na época era técnico, né? Técnico da Receita Federal. Na minha época, você é novinho e eu sou mais antiga. Então, eu entrei no concurso de 98 e, em 2001, a gente vai contar um pouquinho dessa nossa história, todas as nossas percalços, né? E, em 2001, eu passei no concurso para a Receita. Fui para o auditor, né? Fui para o Paraná. Trabalhei. Sou aduaneira. Adoro a aduana. A aduana é uma cachaça da gente, né? Hoje eu não trabalho na ponta, mas eu trabalhei em porto, abri contêiner, soube e era uma aventura. Bacana, legal. Eu nunca trabalhei na aduana, acredita, Cláudia? É mesmo, pensei que você fosse aduaneiro. Não, e olha que eu já estou desde 2006. Agora, dia 29 de junho, eu faço 14 anos de Receita Federal. Eu tenho essa carinha de baby, mas já tenho uma estrada percorrida aí. Começou novinho, né? Saiu da escola direto. Comecei muito novo. Passei do colégio direto para a Receita. Pulei a faculdade aí. Pulei uns 5 anos. Eu estou há 22 só. 22? 22. Eu entrei em 98. Então, poxa, é uma vida, né? Nossa. Eu também passei pelo cargo de analista, né? Hoje analista da Receita. Eu passei quase 7 anos como analista da Receita. E aí, durante esse... Eu acabei de gravar um vídeo sobre a minha história de aprovação e deu uma história longa. Deu 26 minutos. Depois eu vou postar no YouTube para o pessoal. Pois é. É muito legal, né? A gente ter essa experiência e passar para o pessoal. Porque a pessoa que está vivendo acha que aquilo só acontece com ela e que, assim, fica naquela insegurança. E a gente já passou. A gente consegue olhar para trás e ver que tudo passa, né? Então, até uma das coisas que a gente vai tratar hoje aqui é isso. Que eu tive a minha experiência de dificuldade, de insegurança. Achar que não ia passar, chorar, né? Porque eu e meu marido, nós dois, saímos do emprego para tentar a Receita Federal. Então, era assim, era 100% do orçamento doméstico dependia de passar um concurso. All in. Foram de all in. Fomos e a gente falou que a gente era doido. Nossa, vai um, depois vai o outro. Não, vamos embora, vamos. E tudo é organização, Bruno. Eu acho muito legal isso, que hoje em dia já se fala em ciclo, se fala em organização, em coach, tudo isso. E naquela época, lá de 97, não havia essa facilidade, né? Essa ajuda para o aluno que tem hoje. Mas isso tudo a gente passava. Então, é assim, muitas dicas que a gente vai passar hoje, inclusive de esperança, de motivação mesmo, é porque a gente já esteve desse lado e sabe o que passa, as inseguranças, as dúvidas, né? Os medos do que vai acontecer com a política, até que ponto que isso interfere na nossa vida, né? E eu passei por tudo isso. A gente, eu fiquei desempregada. E aí, em quatro meses, eu já vinha estudando, né? Trabalhando, estudando. Mas em quatro meses, eu me preparei e consegui passar para técnico. Mas o meu marido, ele passou um pouco... Depois que fui para o Paraná, depois é que ele foi. Então, foi um período em que a gente tem a vida da gente bem suspensa. Eu queria ter tido filho, não pude ainda. Só nasceu depois que eu passei lá para o Sul. Então, assim, a gente traz para essas pessoas uma palavra de incentivo, de motivação, né? De saber que isso daí vai passar. E que a gente, tendo organização, persistência, disciplina, você consegue. Eu não conheço ninguém que não tenha conseguido. Verdade, com certeza. Olha, essa experiência, ter atravessado, percorrido todo esse caminho também, é interessante para passar isso para o pessoal. Sim. Eu diria que o concurseiro, naturalmente, ele já é ansioso, ele fica muito preocupado, muito tenso. É diferente de vestibular, que você sabe que todo ano aquilo vai acontecer. Então, a gente vive em um mundo que a gente não sabe quando vai sair exatamente a prova. e tudo isso se encontra agravado agora nesse momento por conta dessa situação pela qual nós estamos passando, que é uma situação realmente única, inédita, assim, pode buscar 100 anos para trás que não tem nada parecido. Exatamente. Isso aí agrava essas incertezas, esse cenário político muito indefinido, a suspensão dos concursos públicos, e isso é um outro ponto importante que muitas vezes nos angustia. Eu não sei se você passou por alguma fase de suspensão de concursos. Mas teve uma das épocas que eu estudei que eu retomei os estudos justamente quando os concursos tinham sido suspensos. em 2011, eu não sei se você lembra, mas era governo Dilma. E aí, no começo de 2011, eu tinha acabado de retomar os estudos, tinha reprovado no concurso de 2010, e a ministra do Planejamento, na época, Miriam Belchior, editou uma portaria, não me lembro qual era exatamente o ato, suspendendo os concursos, as nomeações, tudo que estava correndo ali naquela época. Só que eu tentei pensar de uma forma diferente. O que foi que eu imaginei? Se o concurso tivesse saído naquele dia, eu estaria pronto para a prova? Exatamente. De forma alguma, eu tinha acabado de começar a estudar. Eu estava retomando os estudos. Então, aquilo para mim era uma coisa boa, porque eu ia ter mais tempo para me preparar. Só que a maioria das pessoas não enxerga dessa forma. E o detalhe é que eu acho que se nós perguntássemos para o pessoal que está aí, boa noite, a todos que estão por aí, que chegaram depois, se nós perguntássemos, se saísse o concurso dos seus sonhos, hoje, você estaria preparado? Você estaria pronto? Já estudou todas as disciplinas? Tem material de revisão pronto de tudo? Já resolveu milhares de questões? Provavelmente a grande maioria não. Mas a grande maioria, sim, angustia, porque ainda não tem o edital. Só que, nesse mundo dos concursos, nesses 15 anos que eu estou, pelo menos, no mundo dos concursos, o que eu vejo é que isso reiteradamente acontece. Eu escrevi até um artigo, viu, Cláudio? Eu fiz um levantamento, eu peguei o histórico de suspensão dos concursos públicos desde 2007, que foi logo depois que eu entrei. Por exemplo, queda da CPMF, apertou dinheiro, suspende concurso. Ah, crise não sei de que, apertou, suspende concurso. Ah, crise não sei de que, suspende concurso. E o que é que acontece? Quando destrava, os concursos voltam a acontecer. E aí, quem se manteve estudando, quem segurou, quando sai a oportunidade, a pessoa vai lá e agarra. E o que eu noto é que, acredita que, quando eu comecei a estudar, eu encontrei, fiz amigos em sala de aula. Conheço algumas pessoas que até hoje estudam. É aquele negócio que vai, para e volta. E fica sempre se arrependendo. Por quê? Porque vê os amigos passando, vê a galera passando, não tem persistência, e depois fica pensando. Se eu tivesse continuado, se eu tivesse persistido, eu também já estaria aprovado. Não madurece. Exatamente. E aconteceu isso comigo. Você relatou exatamente o que aconteceu comigo. Porque eu passei, eu saí do emprego que eu tinha. E no final de 97, então eu comecei a estudar exclusivo. Era estudo exclusivo, né? Eu só estudava. E abril foi o concurso, na época técnico da Receita, agora se chama analista da Receita Federal. E eu passei, né? E eu continuei estudando, né? E fazendo... Porque meu objetivo era ser auditora da Receita. Então, para mim, o cargo de analista era provisório. Eu sempre encarei dessa maneira. Eu sempre acreditei. E eu, minha formação, Bruno, eu não sabia nada de contabilidade, de direito, nada. A única coisa que eu cheguei com vantagem foi no português, né? Graças a Deus. E em inglês, o resto, eu parti do zero. Então, assim, até matemática, porque a minha formação como professora sempre teve... A matemática sempre foi aquém, né? Eu nunca fui muito fã. E aí, eu tive que aprender tudo. Aí, o que aconteceu em 98? Eu passei no concurso de analista, continuei estudando. Só que, em 99, a Fernanda Henrique suspendeu os concursos públicos na esfera da administração federal. E aí, ficou aquele desespero, gente, que estava bem, que estava junto comigo. Eu, na época, fazia muito simulado. A gente disputava primeiras colocações para ter bolsa, né? Porque a situação financeira estava muito apertada. E gente que estava muito bem, desanimou. Desanimou, foi fazer outra coisa. Não, não sei quando é que vai ter, não posso ficar esperando. E aí, eu não. Eu continuo estudando, eu continuo me dedicando como se eu estivesse esperando agitar o mês. Porque a gente não sabe em que momento que sai. E tanto foi assim que, você vê, em 99, o Fernando Henrique suspendeu os concursos. E em 2000, ele abriu de novo. E aí, exatamente isso que você falou. Quem se manteve estudando, eu digo, eu faço uma metáfora, que o cara está nadando contra a maré. Então, se ele para, ele não vai ficar estagnado onde ele está. Ele vai perder. Ele vai para trás. E aí, para ele conseguir recuperar e chegar ao ponto em que ele estava, na hora em que ele parou, isso demanda uma energia, um tempo. Então, o importante é não desanimar, é continuar estudando, porque o concurso vai sair. A gente sabe a necessidade que tem na Receita Federal, absurda. Muita gente se aposentou. E a gente está falando, você está em Fortaleza, eu estou no Rio de Janeiro, a gente não está falando das pontas, dos lugares para onde muita gente vai. o pessoal dos últimos concursos está lá, doido para sair. Então, assim, existe a necessidade, existe uma pressão e assim que a gente retomar esse ritmo de concurso, pode acreditar que vai sair rápido o concurso da Receita, porque a necessidade é muito grande. E isso foi isso que aconteceu. Eu passei. Eu passei, eu tinha ficado em 98, que eu tentei o concurso de 98, fiquei por três pontos, não passei. Continuei estudando no de 2001, que foi a prova início de 2002, não, início de 2001, foi 13, 14 de janeiro de 2001. E eu passei, passei super bem colocada, por quê? Porque eu não parei de estudar. Eu sempre tive aquela organização e aquele objetivo, aquela meta. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que passar, porque a gente está num momento de indefinição. Quem está estudando é a Receita Federal. Tem o foco da Receita. Você é melhor do que qualquer pessoa pode falar a respeito de concursos intermediários, às vezes saem como você faz, e aí o cara faz, mas o objetivo, às vezes, é a Receita, que quer ser o de toda a Receita. E aí, a pessoa não pode desanimar. Tem que ter organização, mesmo que nesse momento a coisa esteja meio difícil, em função do isolamento, situações que até eu levantei quando eu pensei de abordar esse tema na live, eu fiz uma pesquisa entre os meus seguidores e eu senti muita gente tendo uma certa dificuldade nesse momento em função de ter que conciliar home office, conciliar estudo, conciliar criança em casa, as mulheres ainda têm a coisa que acaba tendo que ter atividade de casa e ter que dar atenção para filho, tudo isso eu também estou passando, todos nós estamos passando por isso, mas você tem que ter a organização para você conseguir dar conta das coisas e não diminuir o estudo, porque nesse momento é muito importante manter o estudo, seja fazendo questão, já está no nível avançado, resolvendo questão, estudando pontual, seja procurando cursos para poder se aperfeiçoar em determinado ponto que não esteja muito bem, esse foco é importante. Isso é fundamental, viu, Cláudia? Porque, assim, eu digo que independentemente da pandemia, algo que é fundamental para a nossa vida, para qualquer coisa, é organização. Se você não se organizar, você não consegue sair do canto. Quando você não se organiza, muitas vezes, o dia acaba, você tinha algumas coisas planejadas, pensou em resolver algumas coisas, não se organizou, chega no final do dia, não fez nada. Então, eu costumo dizer para o pessoal que o seguinte, o domingo é um dia importantíssimo para a gente, porque é um dia de você pensar na sua semana, fazer a sua agenda, de organizar tudo aquilo. E aí, tem um cara que eu sigo que ele é muito bom, um neurocientista, não sei se você conhece, o nome dele é Pedro Calabres, ele tem várias obras bacanas, e ele fala disso, porque se você não tiver uma rotina, se você não tiver muito bem organizado, muito bem estabelecido, o que é que vai acontecer? Se você deixar o seu dia ser guiado ali pela espontaneidade, você vai fazendo as coisas de acordo com o que for aparecendo, você vai ser engolido pelo dia, vai cair ali na tentação dos seus prazeres, de dormir um pouco mais, de ficar um pouco mais na rede social, de ver mais um episódio da série, acaba o dia, você não fez nada, fez simplesmente procrastinar, você passou o dia enrolando. Então, criar uma rotina é algo fundamental para você conseguir encaixar todas as suas atividades e aí, a primeira coisa para você estabelecer uma rotina é definir o horário de acordar, porque se você define que vai estudar, mas não sabe que horas vai estudar, não sabe que horas vai ser o seu trabalho home office, não sabe que horas você vai ter que cuidar da criança, não sabe que horas você vai fazer a sua atividade física, vai embolar tudo e você acaba não fazendo nada. Então, para você começar a sua rotina bem, se você vai começar a estudar 8 da manhã, então eu preciso acordar 10 para 7, que é para eu tomar banho, tomar um café, deixar tudo preparado, e 8 horas pontualmente estar sentado para começar a estudar. E aí, eu seria até um pouco cachês, eu gostava de ser cachês comigo mesmo, porque assim, se a gente pensar os colégios, como é que eles fazem? O horário de aula é todo dia o mesmo horário, não dia 7 da manhã ou outro dia 2 da tarde. Então, a gente já começa a ficar treinado com aquela disciplina, com aquela rotina, porque se você deixar o seu bel prazer, você vai dormir um pouco mais, é muito mais gostoso o despertador tocar, aquele friozinho, é muito mais gostoso você continuar dormindo, desligar o despertador e deixar os estudos para depois. Então, se não tiver essa organização, se não tiver tudo muito bem definido, você acaba procrastinando, acabou o dia, você não fez nada. Então, eu acho que essa primeira dica de organização é fundamental, é essencial. é organização de tudo, mas eu acho que é o primeiro ponto que tem que tomar nota, quem quer passar no concurso é essa organização. É organização nesse momento em que muita coisa está junto e você tem que administrar muitas frentes, às vezes a pessoa está trabalhando, está com criança, quem tem criança pequena, então toma um tempo. Então, a experiência que eu tenho é de aproveitar aquele horário que a criança dorme, quem tem criança muito pequenininha, aproveita aquele horário que a criança dorme, que dorme é tarde, às vezes, ali já é um momento que você tem para você se dedicar bem. E isso que você falou, escalonar para você poder organizar não só a sua vida como seus estudos. Também é preciso que... Eu, todo dia, eu tinha um quadrinho e agora se fala em ciclo, eu tinha um quadrinho em que eu estudava todo dia duas matérias, uma pela manhã e uma de noite, porque eu trabalhava. Eu tive que conciliar também com o trabalho. E aí, assim, eu tinha aquele horário, eu tinha que estudar aquilo, eu tinha que estudar aquilo. Bateu aquele horário, eu parou, vou e na volta pego outra coisa. Não vou estudar mais um pouquinho daquilo. Desorganizava. Então, tendo esse ritmo de você respeitar o calendário, você vai estar mantendo a organização do seu estudo também em dia. Isso tudo é muito importante. É muito importante a pessoa pensar no que vai comer, já deixar separado, se organizar em relação ao seu trabalho. E é exatamente o que você falou, disciplina, de acordar cedo, de fazer as coisas, porque a rotina não é ruim. A rotina te condiciona a ter tempo para tudo. Você tem tempo até para descansar, que é importante. É um outro aspecto que também tem que ser anotado. É o descanso, o autocuidado, a prática de exercício físico, porque a tendência é que a pessoa ah, não, vou estudar mais um pouco, vou estudar mais um pouco, e aquilo acaba gerando uma ansiedade ainda maior, né? Porque, ah, eu tenho que dar conta. E às vezes, aquele estudo que você passa da hora não está mais rendendo. O que é que eu vejo muito concurseiro fazendo? Que é estudar horas a fio, sem parar, e quando você passa de uma certa quantidade de horas ali, você não está mais conseguindo absorver nada, você não está mais compreendendo bem, já está cansado, prejudica o sono, no outro dia já começa a estudar cansado. E não absorveu. E não absorveu, então é muito mais eficiente se você tem, se você consegue estudar três horas e meia por dia com qualidade, três horas e meia, quatro horas, duas horas nesse período que está mais conturbado, é melhor você estudar o que você pode do que você querer passar uma hora a mais, tirar o seu sono, que você não vai ter qualidade no outro dia e acabou nem um dia nem outro fez um estudo de qualidade. E aí eu já aproveito para falar de um outro ponto, Cláudio, que é o seguinte, nós temos que fazer toda essa organização, temos que deixar tudo isso mapeado, organizado, essa rotina bem direitinho, só que nesse momento agora é natural que a gente caia um pouquinho, que caia o nosso ritmo. então não se cobre demais também, não se cobre demais, porque muitas vezes nós estabelecemos metas lá atrás, no começo do ano, que naquele momento nós conseguimos fazer, só que diante de todas essas mudanças, o filho em casa, agora eu sou professora do filho também, você não consegue fazer mais aquela mesma quantidade e acaba se frustrando, acaba se frustrando. Então, tem uma frase bem bacana que eu gosto do Cortella, que ele diz o seguinte, faça o melhor que você pode fazer com as condições que você tem hoje, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, muitas vezes você pode baixar um pouquinho a bola, baixar a sua meta e deixar algo viável, sustentável, que é melhor você fazer menos e depois ter aquele seu momento de descanso, de lazer, do que você ficar naquela sensação de que não está conseguindo bater a meta, não relaxa, não descansa, não dorme e aí vira uma bola de neve aquele negócio e você não consegue render nos estudos. Então, estabeleça uma meta viável para esse momento, porque concurso público é algo de médio e longo prazo, você não vai conseguir ficar toda hora em alta rotação, principalmente se não tiver edital publicado, que a gente não deve ter prova no curto prazo. Quando você tem prova marcada, tudo bem, aí você vai em carga máxima, você sabe que faltou 60 dias para acabar, você vai até morrer. Dá aquele sprint, né? Dá o sprint final, é a hora de acelerar realmente. Mas em um momento mais conturbado, não tem problema você baixar um pouquinho o ritmo e seguir ali de uma forma mais cadenciada. Então, agora você me lembrou uma coisa que eu sempre falei para os alunos, que estudar para concurso público não é corrida de 100 metros rasos. Você não tem que sair correndo que nem desesperado, esgotar a matéria, sair fazendo exercício e engolindo o mundo. Estudar para concurso público é maratona, ainda mais nesse momento. É uma maratona que você ainda não está vendo a linha de chegada. Então, assim, até em homenagem a uma grande querida amiga que é colega nossa e foi minha aluna, a Camila, ela hoje fez uma publicação exatamente sobre isso. Que ela ter a disciplina, ela tinha muita disciplina, uma pessoa extremamente disciplinada, ela escreveu até um livro sobre isso. Eu vou botar até no meu Instagram, vou compartilhar compartilhar a foto do livro dela em que ela conta essa história, ela estava aqui na live. Ah, ela está aí na live, aí, Camirosa. E aí, ela conta isso, que ela sempre foi uma pessoa muito disciplinada, ela tem a disciplina, o nome do meio dela é disciplina, né? E aí, isso ajudou muito no concurso para a Receita, porque, enquanto, primeiro que ela estava numa situação parecida com a minha, porque ela é formada em educação física, e aí a gente chega assim, tem contador, com a MBA, com não sei o quê, papapó, o cara lá, super bamba, banda marinha, lá, e o cara, né? E você se assusta, você fala, meu Deus, eu não sei nada, vamos devagar. Então, assim, reconhecer, né? Reconhecer as suas necessidades, né? Que eu não chamo de deficiência, eu chamo de necessidade, porque você percebe que você precisa se dedicar mais a uma matéria, mais a outra matéria, né? Então, assim, suprir essas necessidades e pensar que isso é uma maratona, eu tenho que ir me preparando, me preparando, me preparando, e assim, na reta final, aí sim você dá o seu gás e fica estudando o máximo de tempo que você puder, para você chegar lá a ponto de bala. Mas nesse momento, nesse momento manter um ritmo é muito mais importante e reconhecer, assim, cara, não estou dando conta de estudar o tanto que eu estava estudando antes em função da pandemia, em função da quarentena, não estou rendendo. Então, é hora de eu baixar um pouquinho o meu ritmo, mas não deixar de correr, não deixar de praticar, não deixar de estudar, porque isso é muito importante, a constância. A pessoa, ela que não tem essa constância, a hora está muito, daqui a pouco, larga tudo, essa pessoa tem uma chance muito grande de se desestimular. É verdade, Cláudio, eu estava até lembrando você falando aí, eu me lembrei de outra coisa que nada a ver você falando de disciplina, eu estava me lembrando também aqui de outra coisa, eu vou lembrando de várias coisas aqui. Quando você falou, eu lembro que às vezes chega aluno, aluno de mentoria que fala para mim, Bruno, a pessoa vai começar a estudar 200, nunca estudou para o concurso. e aí não está trabalhando, está por conta de estudar. E aí quando eu estou conversando com os alunos, vamos lá, vamos definir aqui as metas e tal, eu disse, bota 10 horas líquidas de estudo, Bruno, aí eu disse, ó, vamos começar mais devagar, porque você não vai conseguir começar estudando 10 horas por dia. Ah, eu consigo, porque não sei o quê, e não consegue, de fato. Porque se a gente pensar de uma forma bem fácil, como você falou aí da Camila, que corre e tal, imagina só, se você nunca correu, você vai começar correndo uma maratona 42 quilômetros, não consegue, não tem condição, você não vai correr 10, não vai correr 5, vai morrer no meio do, nem no meio. O nosso cérebro é como um músculo também, é uma parte do corpo, então você tem que ir condicionando, ir treinando o seu cérebro, então começa com 3 horas, se você se der bem, vai aumentando para 4, 5, até você encontrar o seu limite, de forma que aquilo seja sustentável no médio, longo prazo, senão você, quem quer estabelecer meta muito alta no começo, às vezes acaba se frustrando também, então isso é importante, até isso é importante, e eu estava lembrando de outra coisa que não tem nada a ver, eu não sei se você concorda comigo, que é o seguinte, eu até falei isso em uma outra live que eu fiz, logo depois, no começo da pandemia, uns 15, 20 dias depois, eu fiz uma live com os amigos, era um sábado à tarde, a gente, ah, vamos combinar uma live, tomar uma cerveja e tal, e aí quando a galera entrou, o pessoal todo barbudo, de pijama e não sei o que, e aí tem algo que é fundamental também para esse momento, que é a pessoa não parar de se cuidar, até você se cuidar é importante para a sua sanidade, exatamente, e isso às vezes tem uma ligação muito ali importante com os concursos, o que acontece, a pessoa se acorda, nem escova os dentes, não lava o rosto de pijama, se senta para estudar, ela não está nem no clima de estudar, antes ela se arrumava o todo, ia para uma sala de estudos, é como se o seu cérebro não entendesse, apesar do momento, você se acorda, toma um banho, coloca uma roupa, e se arruma todo, é como se você, arruma a cama, é como se você tivesse compido a primeira tarefa do seu dia, exatamente, arruma a cama, é engraçado que eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma, uma amiga que morava em Brasília, que ela disse que quando estava estudando, ela estava só por conta de estudar, ela não estava trabalhando, estudava em casa, mas ela se arrumava toda, calçava até bota, quando estava frio, passava maquiagem, para ela sentir que estava pronta, era como se fosse um ritual, que ela fazia, era um ritual, para o cérebro dela entender, que ela estava pronta para começar, a estudar, então até isso, o fato de você não parar de se cuidar, é importante, para conseguir manter o ritmo, manter a pegada, nesse momento, alguém aqui perguntou, como é que faz a pessoa que está fazendo o concurso pela primeira vez, então assim, a pessoa está no momento especial, que nós todos estamos vivendo, e nesse momento, ele vai começar a estudar para concurso, então assim, a minha experiência, como foi? primeiro você tem que aprender as matérias, primeiro escolher uma área, eu acho que essa questão da definição de uma área, área fiscal, área de controle, tribunais, alguma coisa você tem uma tendência, ah não, eu quero fazer fiscal, aí você vai pegar aquelas matérias, eu achei legal que você botou outro dia, na sua página, matérias importantes, básicas, você fez uma definição assim, e o português é um dos mais importantes, principalmente para quem for fazer um concurso para analítico judiciário, técnico judiciário, alguma coisa assim, porque português ali é definitivo, então a pessoa tem que ver as matérias, para começar a estudar, começar a se inteirar, você tem que saber bem o conteúdo, e aí depois que você dominar o conteúdo, aí você parte para a segunda etapa, que é a questão de exercícios, aí você vai começar a testar aquilo que você acabou de aprender, e ali que vão começar a aparecer as dúvidas, as dificuldades, ah, eu não estou muito bem nesse ponto, aí eu vou começar a estudar melhor esse ponto, então nesse momento também, é importante que a pessoa, ela tenha essa ideia de estabelecer, não só estabelecer as metas, que tem que ser realistas, tem que ser dentro dessa situação que está vivendo agora, mas também objetivos, curtos, olha, eu vou agora estudar isso, vou ficar melhor nisso, nessas matérias, depois pegar e fazer exercício, por fim, tentar fazer provas simuladas, ou pega a própria prova, e tenta resolver cronometrando, então eu fazia isso, a minha experiência em relação a essa jornada, é essa, não querer ir direto, ah, vou logo fazer exercício, não dá, você tem que conhecer o conteúdo, para você conseguir fazer exercício, e uma das melhores maneiras, é você realmente estudar, com professores que tenham experiência nisso, porque a minha experiência foi o seguinte, em 97, quando eu estava, comecei essa jornada de concurso, eu não tinha feito nenhum cursinho, eu estudava por conta própria, com livros, naquela época, não havia essa quantidade tão grande, de material online, não existia nem internet direito, 97, 98, ainda estava bem sequente, era discada, internet discada ainda, fazia um barulho, e eu estava falando isso para o marido agora, era com aquele barulhinho, e ainda esperava da minha noite, para pagar um pulso só, para fazer o download, para fazer o download, de uma foto, era, nossa senhora, e eu para saber que tinha passado na receita, eu tive que catar diário oficial, lá no centro da cidade, porque não era online, então é uma loucura, assim, pensar, que a gente não é tão idoso assim, pelo amor de Deus, para ter vivido tanta mudança, tecnológica, e aí, o que eu estava falando? Já está esquisito, e aí, você estava falando da experiência, de fazer questões, de fazer, de estudar matéria, eu não tinha nenhuma experiência, então eu estudava por conta própria, e falava assim, a direita administrativa, eu li Lopes Meirelles, o que eu fiz? Comprei o livro, li aquele livro de cabo a rabo, duas, três vezes, fiz resumo, tudo, e o que aconteceu? Eu praticamente, eu fui reprovada em direita administrativa, em 97, no técnico, não consegui fazer o mínimo, e aí, eu fui descobrir, que eu precisava ter alguém, que me ajudasse, me dissesse, isso cai, isso daqui, você ignora, até porque, a banca da receita, por exemplo, não indica bibliografia, então, quando as bancas não indicam bibliografia, você tem que ter alguém, que já tenha feito aquelas provas, como acontece comigo, com português, de saber, olha, nessa banca, eles costumam, a banca examinadora, costuma seguir, até pelas respostas, das provas anteriores, ele costuma seguir o Bechário, ele costuma seguir o Sascunha, então, o professor, ele é um facilitador, então, nesse momento, procure aulas online, procure material bom, de qualidade, e estude com alguém, que vá encurtar esse caminho para você, né, e por isso que, eu acho, eu fico muito feliz de saber, de ter um feedback, porque o aluno fala assim, poxa, eu gabaritei, que nem você falou para mim no início da live, eu gabaritei as provas com o seu material, que bom, fico muito feliz, porque isso é uma realização para mim, como professora. Sim, com certeza, sem dúvida, eu também, de saber que você, teve o seu caminho encurtado, pelas dicas que eu dei, pelos macetes e tudo, então, você pegar, pegar materiais direcionados, é em curta caminho, porque, eu já peguei a época lá, que nós já tínhamos livros voltados para a concursa, eu não peguei doutrina, eu não fui estudar livro, Ellie Lopes, de Pietro, não estudei nada disso, eu já peguei um livro, que o cara escreveu livro, em que ano você começou? Em 2005, eu comecei a estudar pelo livro do Marcelo Alexandrino, de Direito Administrativo, então, era um livro voltado para a concursa, ele é dentista também, né? Sim. Então, o que foi que aconteceu? Embora o livro fosse voltado já para a concursa, eu sofri muito, eu acabei de falar isso no vídeo, interessante, eu acabei de gravar o vídeo e falei isso, eu lembrei, Cláudio, eu passei 40 minutos, passei 40 minutos na primeira página do livro, eu peguei o livro e comecei a ler sem nunca ter assistido aula, e eu não consegui sair da primeira página, por quê? Porque eu não sabia o que era jurisprudência, nunca tinha ouvido falar nisso, eu não sabia o que era Suprema Corte, uma coisa básica, mas eu tinha o quê? Tinha 21 anos de idade, que acabaram de me formar, eu só entendia de boca e dente, eu não sabia nem assistir um jornal nacional, eu costumo dizer que eu só comecei a entender, o jornal nacional, depois que eu comecei a estudar pra concurso, porque... É possível, né? No colégio a gente não tem aula de constituição dessas coisas, você não tem essas noções, então, pra mim aquilo era grego, a gente vive num mundo fechado ali de dentista, é boca, dente, anestesia, aparelho, sorriso e acabou-se, então... Mundo novo! Mundo novo! Eu passei 40 minutos na página desse livro e quase que eu desistia antes de começar, porque eu disse, isso aqui é impossível, não tem como, então a gente enfrenta muitas dificuldades, são naturais essas dificuldades no mundo dos concursos, naquela, na sua época tinha, tinha algumas dificuldades, na minha época tinham outras dificuldades, agora nós temos outras facilidades e outras dificuldades, então a pessoa tem que ir se adaptando e dançando conforme a música, muitas vezes o pessoal, ah, por que a CESP isso? por que a CESP aquilo? Meu filho, joga com o regulamento embaixo do braço, faz o que a CESP quer, e o professor tá lá pra te dizer isso, quando é esse assunto aqui, a CESP cobre isso, a FCC é aquilo, a FGV é assim, português na FGV é um inferno na torre, você tem que treinar muito, porque é totalmente um estilo totalmente diferente, a FGV é de tudo que posso imaginar, né, então, você tem que ter essa orientação, pra você, se eu nunca pegar um professor de concurso, se eu nunca pegar um mentor, eu vou passar, vai, mas provavelmente você sofreu bem mais, porque vai demorar mais, se uma pessoa já trilhou, se uma pessoa já trilhou aquele caminho, já sabe como chegar lá, provavelmente ela possa te ajudar, e hoje nós temos infinitas opções gratuitas, aí no YouTube, no Instagram, eu gravo vídeo direto com dicas de estudo, mostrando como montar ciclo, como fazer revisões, questões, tudo aí pro pessoal, então, esse é um lado facilitador, o lado dificultador é que, como muita gente, muito mais gente, tem mais acesso a material, naquela época eu via que tinha gente que ia morar em Brasília, pra estudar pra concurso, pra fazer um curso de qualidade, com certeza, tem gente que ia pro Rio, o Rio era um modelo dos potenciais, o Rio era um grande centro, o pessoal fazia muitos simulados na semana, hoje em dia, no local mais longínquo que você morar no Brasil, vai ter uma internetzinha, você vai ter acesso a um PDF, a uma videoaula, então, aumentou muito o nível dos concursos, então, você tem que chegar mais bem preparado, blá blá blá, quer dizer que antigamente era fácil? De forma alguma, no concurso que eu fiz, sobrou de qualidade, no concurso que eu fiz, foi o concurso que, o único concurso da Receita, que sobrou vaga, pelo menos que eu tenho conhecimento, que foi o de 2012, porque, pra segunda fase, já foi uma quantidade de pessoas menor, do que o que poderia ser chamada, se eu te contar que eu tenho aluno, que eu tive aluno do Japão, assim, a experiência que a gente tem pela online, porque eu comecei, como eu falei, minha experiência, eu entrei na Receita em 2001, pra auditor, desculpa, eu entrei em 98 como técnica, e em 2001 eu passei pra auditor, e aí foi quando eu, em 2002, comecei a dar aula pra concurso, porque eu tava sozinha em Curitiba, aquela história toda, e aí, vou começar a dar aula, era o que eu amava fazer, como eu amo fazer, eu adoro dar aula, adoro, dou aula com paixão, e fico muito feliz, quando eu recebo mensagens, como eu tô lendo aqui, de pessoas que passaram, que me agradecem, que lembram do meu material até hoje, nossa, aí Cláudia, dois colegas aí, mandaram mensagem aí, um grande amigo, o Ney, lá de Salvador, ele é fiscal do Mato Grosso, o Ney, ele é fiscal do Mato Grosso, e o Alexandre, é colega da Receita, trabalha lá no Maranhão, estão aí também, dando o relato deles, Alexandre Linhares, muito bacana. As histórias são muito legais, eu acho que a mensagem mais importante que a gente passa na live de hoje, é primeiro, não é impossível que você era dentista, eu sou nessa área de letras, e eu não, a nossa experiência, para disputar com administração, contabilidade, matemática, e na minha época caia estatística, informática e tal, 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 nossa, e a gente não foi lá, e a gente não conseguiu, então assim, cara, é dedicação, organização, rotina, né, é foco, a pessoa tem que ter o foco, nesse momento também conseguir equilibrar, todo, não se exigir também demais, porque senão o psicológico é muito importante, eu tinha uma colega, que hoje ela é contadora do TCM, e ela, ela sabia tudo, era impressionante no simulado, ela respondia antes do professor dar a resposta, e ela não conseguia passar no concurso, por causa do sistema emocional, ela chegava na hora da prova, e ela via cabelo em ovo, ela via coisas que não existiam, eu não, eu marquei a outra, porque eu achei que era, que não sei o quê, e, nossa, você tem que relaxar, você tem que ter mais autoconfiança, né, tem que ter, então o psicológico, nesse momento, é muito importante, a gente está vivendo um momento difícil, em que você precisa ter um apoio psicológico também, né, e, e levante, mas nunca deixar de estudar, e nunca deixar de se organizar, para o estudo, essa é a maior, é dica que eu acho que a gente pode dar aqui, né, hoje. Bacana, Cláudia, é isso mesmo, e, e, deixa, permita-me acrescentar três, mais três dicas aqui, para o pessoal, que eu levo para a vida isso, tá, isso, isso eu levo para a vida, não é nem só para estudo, para concurso, mas tem três coisinhas que, que são fundamentais para a nossa vida, inclusive para você envelhecer com saúde, e para você ter alto rendimento, em qualquer coisa que seja, que você opte por fazer na sua vida, que são coisas do nosso dia a dia, que nós fazemos todo dia, e que muitas vezes nós ignoramos. Alimentação, atividade física, e sono, essas três coisas são, inclusive hoje, engraçado, que eu sei que todos os dias, quando eu acordo, eu coloco uma caixinha lá de perguntas, e todo dia eu respondo, mais ou menos, entre 10, 15, 15, 20, às vezes, eu já cheguei a responder 30 perguntas, eu não dou conta de responder todo mundo, peço até, desculpa, várias vezes, porque são muitas perguntas, e aí, eu não consigo também responder tudo, né, você demora ali para escrever e tal, e uma pessoa perguntou o seguinte, hoje, você tomava alguma coisa para aumentar o rendimento, na época dos estudos, o pessoal fala de, como é o nome daqueles negócios que a galera toma, que é, eu me esqueci até, não, mas tem uns comprimidos, que a pessoa fica mais ligada, fica mais concentrada, do pé, enfim, e aí, aí eu disse, não, não fazia nada disso, mas três coisas fundamentais que podem aumentar a sua produtividade, seu rendimento, sua capacidade de resistir ali aos estudos, de aguentar essa maratona, são, fazer atividade física, se alimentar bem, e dormir um sono bacana, porque o sono, muitas vezes, nós ignoramos, mas é o momento em que você, é, ritalina, exatamente, está aí a galera falando, ritalina, mas no sono, é quando você, memoriza, o processo de memorização acontece durante o sono, se você não descansar, no outro dia você não consegue render, eu me peguei várias vezes, na época que eu estudava, eu querendo estudar, e dormindo sobre os livros, cansado, sem conseguir render, até que eu encontrei o meu ponto de equilíbrio, eu notei que eu precisava dormir tantas horas, tinha dia que eu esticava um pouquinho mais, no outro dia eu já não rendia, então, quando eu descobri o meu ponto de equilíbrio, que eu chegava até aquele horário, por mais que eu ainda conseguisse estudar, o que é que eu fazia? Opa, aqui é o meu limite, eu sei que se eu passar daqui amanhã, eu não consigo mais render, então, tem sempre que ter em mente, que concurso público, é algo de médio, longo prazo, é o que a Cláudia chamou de maratona, é maratona, não é um, você não pode ser um zambote, querer correr só 100 metros, e ganhar os 100 metros, e venceu, não, você vai ser zambote, depois do edital, aí depois do edital, você pode ser zambote, você pega, aí você corre o tanto que você aguentar, porque sabe que tem prazo para aquilo acabar, você sabe que tem prazo para aquilo acabar, que aí você consegue, você consegue, é tanto, Cláudia, que engraçado, como o nosso psicológico, falando disso, de tiro curto, eu lembrei de um fato interessante aqui, quando eu estava estudando lá em 2012, para o concurso da Receita, esperando autorização, e aí em março, em março de 2012, saiu o concurso do MDIC, saiu o concurso para analista de comércio exterior, que era um concurso muito interessante, a remuneração era 95% do salário de auditor, as matérias eram muito parecidas, e aí eu disse, eu vou fazer esse concurso, porque não tem autorização da Receita ainda, eu já estudei quase 90% do edital da Receita, e as matérias são muito parecidas, eu não vou sair do meu foco, e aí eu me dediquei 60 dias para aquela prova, a prova foi 27 de maio de 2012, só que na véspera da prova, na antivéspera, dia 25, o que foi que aconteceu? Saiu a autorização da Receita, olha só! Nossa! Eu ia fazer a prova domingo, no MDIC, tinha sido um concurso ali, que eu ia fazer por experiência, no meio do caminho, que o meu objetivo era a Receita, eu já era na lista da Receita, e aí, às vésperas da prova, vem o edital que eu tanto queria, então eu fui para a prova do MDIC pensando o seguinte, eu vou fazer a prova, quando for na segunda-feira eu volto a estudar para a Receita, eu volto a estudar para a Receita, porque tem umas matérias que eu não estava vendo, tipo tributário, eu não estava lá no MDIC, é uma matéria importantíssima para a gente, então, quando foi na segunda-feira que eu fui conferir o gabarito do MDIC, para mim, uma grata surpresa, o que foi que aconteceu, eu fui muito bem na prova, o pessoal começou a postar as notas nos fóruns, e eu tinha ficado ali entre os 10, então eu fiquei em um dilema, eu fiquei em um dilema, o que é que eu faço agora? É bom ter essa dúvida? É bom ter essa dúvida, mas eu fiz, como o pessoal falava no meu interior, é melhor um passarinho na mão do que dois voando, então, o que é que eu estava pensando? Eu garanto, tento garantir esse concurso, me dedico mais 40 dias para a segunda fase, eu volto para a minha programação para a Receita, por que eu fiquei com essa dúvida? porque o concurso estava autorizado, a qualquer momento podia sair o edital, e para a segunda fase do MDIC, só eram duas matérias, só comércio internacional e relações econômicas internacionais. Que você tinha que estudar também. Que eu tinha que estudar também, mas eu fiquei pensando, nossa, eu vou estudar mais 30 e poucos dias, só duas matérias, e o meu concurso já está autorizado, e aí eu fiquei naquele dilema, mas enfim, defini estudar aqueles 40 dias para o MDIC, e o meu psicológico estava tão preparado para a prova dia 1º de julho, a prova era dia 1º de julho, a segunda fase. Quando foi mais ou menos dia 25, a ESAF republicou a lista de aprovados, ela mudou o gabarito de uma questão, mudou a lista de aprovados, e ela adiou por uma semana aquela prova, ela adiou por uma semana, só sete dias, mas eu já vi um vítimo tão intenso, há 70 dias, já muito cansado, preocupado com aquele lance da receita, ele estava autorizado, que quando ela adiou por sete dias, meu psicológico desabou, meu psicológico desabou, eu disse, nossa senhora, agora eu não aguento mais, eu já doido que a prova passasse, para eu me livrar, voltar a estudar para a receita, e nesse dia quase que eu surto, eu não consegui mais estudar nesse dia, não rendi, e aí um amigo muito, assim, ele teve uma, me mandou uma mensagem assim, que dizia mais ou menos assim, Bruno, cara, os verdadeiros vencedores, eles se superam, são nessas horas difíceis mesmo, sustenta as contas aí, mais esses dez dias para esse concurso, vai dar tudo certo, e aí quando ele mandou essa mensagem, eu ganhei ali uma força extra, e estudei mais esses dez dias para esse concurso, mas vê, só o fato de ter adiado sete dias, como meu psicológico já estava preparado para aquela data de primeiro de julho, me embaraçou todo, era só uma semana a mais, mas aquilo me desestabilizou, mas graças a Deus que rapidamente eu consegui restaurar e conseguir, e é tanto que eu disse assim, quando passar essa prova, no dia oito de julho, eu vou tirar quatro dias de férias, porque eu estava exausto, muito cansado, queria descansar, para poder recuperar as energias para a receita, e aí eu até avisei em casa, na segunda-feira, depois da prova, você também está exausto, depois de um final de semana de prova, ninguém me chama, eu vou dormir até tarde, só que eu caí na besteira de acordar umas oito, nove da manhã, para ir ao banheiro, para beber uma água, quando eu vi o celular, o edital da receita estava publicado, Cláudio, na segunda-feira, depois da prova, nossa, estava só esperando, acabou, não teve jeito, acabaram os quatro dias de férias, me organizei na segunda nova, então assim, outra coisa bacana, nós somos muito mais fortes, do que nós imaginamos, porque, vê só, no domingo, eu fui dormir pensando, nossa, eu não aguento mais fazer nada da vida, eu quero quatro dias de folga, sem fazer nada, olhando para o teto, na praia, tomando uma cerveja, comendo um caranguejo, quando eu acordei, estava o edital publicado, o que foi que eu fiz? em Medeiro, literalmente, mais três meses depois, é de tal, não ter para onde correr, então, na minha cabeça, eu estava totalmente esgotado, não tinha mais forças, e mesmo assim, surgiu força do além, para eu aguentar mais três meses, depois é de tal, nesse período, é tanto que muitos corredores, se a Camila estiver por aí ainda, o que é que os corredores fazem, na maratona? Eu já vi uma entrevista, de um maratonista, um cara campeão, várias vezes mundial, que ele dizia o que, quando eu estou na maratona, eu penso só nos próximos cinco quilômetros, isso, meu objetivo, é só os próximos cinco quilômetros, aí quando ele completava aqueles cinco, opa, beleza, agora eu vou pensar nos próximos cinco quilômetros, isso aí, então, isso vale muito, para esse momento agora, de você não ficar pensando lá na frente, estabeleça só a meta do seu dia, e preocupe-se apenas com, você tem que fazer duas horas, você tem que estudar duas horas por dia, então, preocupe-se apenas com essas duas horas, e não se cobre mais do que isso, está bom demais, perfeito, é melhor você ir fazendo um pouquinho, mas sempre continuar fazendo, do que você parar totalmente, porque quer fazer demais, e não conseguir, porque quando você para, para retomar, é mais difícil, você parar 100% para retomar, é bem mais difícil, né? E ela é fera, ela é muito fera na maratona, tem que trabalhar a mente, porque a corrida parece, parece com os estudos para concurso, porque é solitário, é você e suas pernas ali, e não tem com quem você conversar, não tem com quem trocar uma ideia, e você tem que ir trabalhando a mente, você contra você. O maior adversário é você mesmo, porque é você quem vai se organizar, é você quem vai ter disciplina para estudar, porque na hora, ainda mais ficando em casa, como nós estamos agora, e às vezes tendo que conciliar com home office, com um monte de coisa, se a pessoa não tiver disciplina, fica tudo mais difícil, então é você contra você, eu achava legal lá no curso, eu gostava do clima de cursinho, de você conversar e tal, simulado, fica todo mundo numa pilha, e aí, nossa, a gente tinha um grupo de estudos muito bom, e assim, ah, mas você não tem medo dele? Não, eu tenho medo de mim, porque eu sou minha maior adversária, se eu não fizer a minha parte, não adianta que ele vá muito bem, se eu fizer a minha parte, eu sei do que eu sou capaz, eu sei que eu vou conseguir fazer uma boa prova, e que tomara que ela também consiga, então, ninguém um é o adversário do outro, você é o seu maior adversário, essa coisa mesmo, de pensar que é só mais um dia, é só mais essa semana, eu acho até engraçado, que nessa questão da pandemia, eles nunca falaram que nós íamos ficar tanto tempo em isolamento, sempre foi assim, ah, mais um pouco, mais 15 dias, mais um mês, então por quê? Porque o psicológico, se você pensar assim, eu vou ficar dois anos estudando, três anos estudando, meu Deus, desespera, mas agora se você pensar, eu no domingo, vou fazer a minha programação da semana, eu vou estudar essa semana, e aí, quando chegar o domingo, eu tenho mais uma semana, você trabalha com metas curtas, eu escrevi um texto esses dias agora, que era o seguinte, o nome do texto, eu dei o nome do seguinte, como devorar um edital inteiro, como que você devora um edital inteiro? porque se você olhar, se você olhar para um edital, a priori ele vai te assustar, imagina um edital desses concursos grandes, para você ganhar 20, 30 mil reais, como o TCU, Cefaz DF, a própria Receita Federal, e vários outros concursos, e vários outros concursos, que tem mais de 15, 16, 17, 20, 22 disciplinas, na área de magistratura, procuradoria, defensoria, enfim, se você olhar para o edital como um todo, e você pensar naquilo, o negócio vai te engolir, porque você acha que não é possível dar conta, e o que é que você tem que fazer? Você tem que pensar em segmentação, eu escrevi esse texto, porque eu li um artigo, eu não sei onde foi que eu li esse artigo, na internet, mas enfim, ele falava daquele grupo da marinha americana, o SEAL, aquele grupo que pegou o Bin Laden, que matou o Bin Laden, inclusive, e aí aqueles caras passam por um treinamento intenso, eles têm que ser muito resilientes, enfim, muita disciplina, e aí ele tinha uma prova lá, que ele dizia o seguinte, como é que você come um elefante inteiro? Como é que você come um elefante inteiro? E a resposta para essa pergunta, era o seguinte, é uma mordida de cada vez, é uma bocanhada de cada vez, você não tem como dar mais do que uma mordida, e a mesma coisa é com os estudos, você tem que estabelecer metas diárias, e preocupar só, apenas com aquele dia, porque muitas vezes a pessoa começa a estudar, e ela já está pensando em terminar o edital, já está pensando na aprovação, você nem está pensando em como é que vai ser todo esse trajeto, então estabeleça metas diárias, e pense única e exclusivamente naquele dia, hoje tem muita gente, viu Cláudio, que a pessoa terminou o dia, cumpriu a meta, ah, minha meta é três horas, durante muito tempo minha meta era três horas de estudo por dia, e aí quando eu cumpri aquelas três horas, opa, beleza, agora tem gente que cumpre as três horas, nossa, ainda falta coisa demais, pelo amor de Deus, a pessoa em vez de ser grata, em vez de agradecer, que conseguiu cumprir aquela meta, fez o que ela devia, ela fica já ansiosa pensando, então isso é importante se trabalhar isso, nessa segmentação, sabendo que é um dia de cada vez, você, eu, e nenhum outro concursado, foi aprovado sem ter sido estudando um dia de cada vez, ninguém pegou o livro, e botou assim por dentro da cabeça, ou aprendeu por osmose, aquele menininho, que fazia assim no vídeo, que ainda está rolando, aquele vídeozinho, fazendo assim, se desse certo, eu ligava um pendrive, a gente colocava um pendrive, e passava todo o conhecimento, é um chip, mas, infelizmente, ou felizmente, é isso mesmo, é um dia, de cada vez, e aí, é importante que você tenha bons materiais, que você monte um bom ciclo de estudos, que você estabeleça as suas metas, porque essas metas, elas são importantes para quê? Tanto para criar o senso de urgência, como se você segui-las, você ainda diminui a sua ansiedade, se minha meta é só isso, engraçado, eu estava conversando com uma aluna hoje, olha só, essa vivência de você, todo dia estar conversando com uma aluna, é interessante, porque você pega muitas experiências, e eu estava conversando com uma aluna, que ela estava me dizendo o seguinte, ela nem batia a meta do dia, e à noite, ela ia ver uma série com o namorado, sair alguma coisa, e não curtia o momento da noite, porque ela ficava pensando que não tinha batido a meta, e no dia que ela batia a meta, ela ficava feliz, porque batia a meta, e assistia um episódio da série Morta de Feliz, relaxada, ela conseguia relaxar, então, o que é que vai ajudar, para você conseguir cumprir tudo isso? A organização, que nós falamos lá no começo, a disciplina, tudo isso vai ajudar, se você fizer, nós falamos de várias coisas quebradas, que se a gente somar tudo isso, dá um grande negócio aí, para você ser o seu ponto de partida. Isso aí, não desanimar. Não desanimar, e complementando com isso que a Camila falou, que você tem que ficar trabalhando a mente durante a prova, eu costumo dizer que, para você conseguir estudar em alto rendimento, tem quatro pilares, o primeiro deles é a saúde do corpo e da mente, então, realmente, você pode ter o melhor material, o melhor ciclo de estudos, o melhor professor, o melhor coach, o melhor aumentou, mas se você não tiver com a mente bem, você não consegue andar. E olha aí, que coisa bacana para você ficar com a mente bem, três coisas muito boas para você cuidar do seu corpo e da sua mente, porque quando você está cuidando do corpo, você está cuidando da mente também. Aquelas três coisinhas que eu falei, alimentação, atividade física, e sono, associada a isso, momento de lazer, então, todos os dias, quando você cumprir sua meta, tenha um momentozinho de lazer, seja... É uma recompensa, uma recompensa, uma recompensa, você tem que ter uma recompensa para você continuar naquela jornada. Isso, tem que ter um gasto para você continuar. Exatamente, no final de semana, tira uma recompensa maior ali, sai com a família, faz uma pizza em casa, pede uma comida, tem que ter aquele momento de descontração. Cláudia, falta um minuto, vai encerrar, vamos desligar daqui a 30 segundos, que é para ver se a gente consegue salvar e não perder a live, tá certo? Tá bom. Então, vou abrir para você esse despedido pessoal. Então, eu agradeço muito vocês terem vindo à live, não se desanime, eu estou lendo aqui, saúde mental é importante sim, então, eu quero que vocês estejam sempre, assim, de bem, procurem se equilibrar, se organizar, tudo que a gente falou aqui na live de hoje, e eu espero vocês lá na minha página, eu vou botar o livro da Camila, porque é uma inspiração que ela nos dá, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigada. Valeu pessoal, muito obrigado a todos, Cláudia, um grande prazer, viu? Deixo um grande abraço. Muito obrigada. E boa noite pessoal, fiquem com Deus. Boa noite gente, obrigada. Valeu, até mais.